Kouken... Ootori Kouhaku... Fizaketa... Fizaketa... Ootori Koukaku... Vamo, Vamo... Vamo, Vamo... Vamo, Vamo... 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 Vamo, Vamo... Isso é o final, Yuji? Eu acho que era muito curto. Ahahah... Yu-Gho, é por causa de você e Arcaxia. Eu realmente agradeço a você. Especialmente para você. Ei, não me lembro. Eu só estava fazendo isso. Não, mas... Vamos lá, vamos lá. Depois de fazer isso, você pode fazer isso? Ah, sim. Então, o que é 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 o que é? Então, vamos lá. Se você pode fazer isso... Ei, Yuji. Você já está fazendo o processo de zombi... Ah, foi um lugar muito ruim. Hum, hum. Fihih... Fihih... O que é que? A gente não sabe o que é que é o que é que é. Eu vou deixar um pouco para o que é. É uma coisa simples. Eu acho que é um dos programas que eu sou o que é o que é o que é. Você sabe o que é que é? Você sabe que eu sou o que é que é que é o que é que é que é? Não me esqueça. Eu estava bem parecida. Um... Hum... Ok, a conclusão foi. Deixar o descanso. Não diga-se. Eu vou pensar em uma maneira de resolver. Deixar o descanso... Não, não é? Não, não é? O processo de descanso de descanso de exe-breaker foi iniciado. Ei, espera. O que é isso? Você... Não é, não é? Deixar o descanso de descanso. Hum... Hum... Não há problema. A propósito de exe-breaker é o processo de exe-breaker. Halt não tem autoridade. Vamos começar a fazer o processo de destruição. Nó... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Mas, depois... O que é que agora? Já teve isso? O que é isso? O que é que acontece? O que o processo de exe-breaker já conseguiu faltar? O que é isso? O que é isso? E então... Te entrou para se? Federal... Então, o que é que Basta, SENDI. Chamação de acessador. Não? Isso é só que todo체 que não está, porque... O... Queinha de acessadoris não se perde? Os kerais não podem abrir o alabote. Porta do canal de acessadoras do canal. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ah, peraí Ah, eu to rolando Ixi, o negocinho dele não vai ser fácil não, cara Ixi, o negocinho dele só dá um ataque e você é chato Deixa eu ver se ele tem algum outro ataque Ah, o dash dele também causa dano? Ah, ele pode... Deixa eu ver se... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. A daca de pé não é muito bom com ele A daca de pé não é muito bom 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 Não é muito bom A daca de pé não é muito bom Não é muito bom A daca de pé não é muito bom Não é muito bom A daca de pé não é muito bom Não é muito bom A daca de pé não é muito bom Não é muito bom Não é muito bom A daca de pé não é muito bom A daca de pé não é muito bom A daca de pé não é muito bom Não é muito bom Não é muito bom Não é muito bom Hume não tem que fazer o que não tem que fazer. É um saco Ah, que legal Que maravilha É, também só vou ligar aquele nível em 14 Estude É um saco 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 Não é Eles vão inventar aqui agora Deixa que eu negociar pra brigar minha última casa Ah, nossa, espero que eu não tenha que reabrir todos Acho que não Vamos descobrir Aqui, caralho, essa área Aqui, caralho, essa área Aqui, caralho Não, ok, menos mal Direto E aí Vamos ver. Pô, tá sério? Você de novo? Eu vou ver com esse. Vamos ver com esse. É esse mesmo esquema da... É, mais ou menos. Já, tem um ataque aqui. Hica-hica, pôf me diga. Entrou! O ataque dele parado é forte, vai. É, eu vou adorar. Eu vou adorar, eu vou adorar. Eu vou adorar. É que eu estou com medo. O que é isso? Eu não posso dizer que você não tem nada que destruir, né? Quando eu me desculpe, você pode me derrubar mais necessário. O que é que é isso? O 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 que é isso? Vai ligar? O que é essa? Eu acho que isso é só a minha conta aqui O que é que eu quero dar um pouco, porque eu não vou dar isso aqui. É... Nossa, isso aí foi feio, cara. Isso aí foi feio, cara. O que é isso? Ah, meu Deus... Eu acho que não me preocupo. Se você aprende algo que a gente aprende, tudo o que a gente aprende, tudo o que a gente aprende. Eu não pensei que a gente se separa, mas... Agora os dois? Puta que pariu! Nossa senhora mano, dois é sacanagem mano. Nossa senhora mano, dois é sacanagem mano. Nossa senhora você treta. E não vai descer na força prata não cara. E não vai descer na força prata não cara. É sacanagem. É, eu estou travado onde ele me pega? É, eu estou travado onde ele me pega. 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 Ah, caramba! Ah, caramba! Olá, Yuji. Hoje é o dia de abençoamento. O que é o nosso estado? O que é que a gente tem que ter cuidado com a gente? Você já está com a comida? Ah, eu já comiamos. O que é isso? Você vai melhorar a qual a Côrgen Citi? Primeiro, o que é o que é o jogo? O que é que é isso? E aí é aquela parte Interessante É, foi menos de um minuto para derrotar os dois O duro é se eu conseguir sobreviver Não, então eu vou fazer assim Eu vou parar por aqui, espero que tenham gostado Deixe um comentário aí, esquece de curtir e se inscrever no canal Obrigado e até a próxima